A Unifv, por quê? Porque geralmente lá você vai receber uma régua, assim que você chega na prova, né, parece que antes do Covid, eles davam mais, depois eles tinham dado uma cortada. Então, assim, lembrando também que outra questão interessante é a letra, tá? E, professora do Sérgio, se eles não derem a régua para mim, como é que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui para você, que eu posso mostrar para vocês, tem. Gente, essa aqui, basicamente, é a medida que você tem que lembrar lá para a sua prova, tá? Você pode até quebrar um pedacinho dessa caneta, eu acho que está dando para vocês verem. Então, essa é a medida aqui, ó, de 1,5 a 2 centímetros. Infelizmente, a prova aí, gente, eu acho isso um absurdo, medir margem, tá? Mas é uma coisa importante para vocês fazerem. Outra questão muito importante, que eu vou gravar até semana que vem para vocês, é a questão gramatical. Por quê? Essa questão gramatical não dá para explorar aqui, porque são muitos aspectos. Eu vou pegar os principais, já até separei o material aqui. Concordância, regência, crase. E eu vou, gente, aplicar isso, basicamente, dentro da redação, porque vai servir também para os meus alunos do ENEM, tá? Eu já vi aluno que, infelizmente, zera essa questão gramatical. Se não me engano, é que ela vale 30 pontos, tá? E eles vão colocando em relação à questão dos erros que você possui. Então, assim, ó, a nota vale 30 pontos. Então, eu... Ô, professora. Oi. Eu zerei no campus de Formosa esse erro gramatical, porque eu tive mais de 11 erros, né? Só que, tipo, o resto eu fechei tudo. Eu fiquei assim, meu Deus, por conta disso? Complicado, não é? Eu também acho... Aí, ó, um colega que zerou. Eu acho, assim, bem complicado, gente, essa questão do zero aqui. Porque, para mim, zero, sério, em gramática é fugar o tema, mas eu vou mostrar como é que você pode zerar esse item gramatical. Outra questão. O título aqui também, ele vale nota, tá? Eu acho que vocês já viram isso aí. Professora, como é que eu vou fazer título? Gente, o título, geralmente, ele é um... Tem algumas gramáticas, né? Alguns livros que eu sigo, que eles falam que o título, ele é nominal. Então, assim, você tem que lembrar dessa nominalização do título. Um exemplo. Se o tema é sobre o abandono afetivo do idoso, né? Em questão na sociedade contemporânea, que foi um tema que eu passei esses dias. Já caiu no NRV, a alienação do idoso. Eu achei bem interessante esse tema. Então, assim, é legal que você realmente perceba, analise isso. Porque eu creio que o título, ele é tranquilo de você fazer. Às vezes, vocês perdem tempo demais pensando em título, mas é o substantivo principal do tema, gente. É lógico que você não vai fazer igual o tema, né? Mas você, assim... A minha sugestão é que você faça o texto primeiro e você depois dê um título. Eu posso colocar para vocês também lá na plataforma alguns exercícios de título, tá? Para você dar título aí a algumas... Eu até tinha aqui, eu tenho que ver se eu acho. Alguns textos, né? Eu tinha esses exercícios de título. Eu acho que é interessante, porque... Pensa, o título lá vale 0,2 e isso pode te ajudar, tá? Outra questão, eu acredito que você precisa estudar gramática, sim. Principalmente essa parte de concordância, regência. Pensa, você com quatro erros aí, você já perde 1,4 pontos. Com 11 erros, você zera. Então, assim, pensa. Citação, pensadores, filósofos e suas respectivas obras. Gente, fora de cogitação lá. E outra questão que lá também está fora de cogitação, são essas alusões culturais. Filmes, séries. Então, isso aí você também tem que evitar. Então, por isso, você já deve estar estudando isso aí, né? Falta quase um mês para a prova. Você vai avisar o quê, ó? Nas notícias, nos fatos históricos, nas pesquisas, no repertório pessoal, no senso comum. Tá? Você vai pensar também... Eu vou te ajudar aqui com a questão da mircologia, que lá vocês podem usar, tá? Eu tenho aqui algumas cartilhas da UNRV. Então, você pode usar mitologia. Você pode usar alusão histórica lá, tranquilamente. Tá? Que eu sei que vocês gostam aí. Nas aulas gravadas, você viu o que eu falei. E você também pode usar a constituição. Então, eu acho que esses três repertórios aqui já facilitam para você. Tá? Para você poder usar aí. Beleza. Aqui, gente, eu tenho a folha de apresentação da UNRV. Então, é legal que eu te mostre essa folha nesse primeiro momento. Tá? E olha aí que bacana. Se você fugir do tema, é lógico. Fugir da proposta ou fizer plágio, cópia da coletânea, é zero. Não obediência. Outra questão que zera lá na UNRV, ó. Não obediência ao número de linhas. No mínimo, 20. Zera também. Tá? Então, aqui. E outra questão que pode zerar. Então, na UNRV, eu gostaria que você lembrasse desse ponto. Tá? Uma diferenciação entre ela e a Enem, ó. Fuga do tema. O. Não obedecer a 20 linhas. E 11 erros gramaticais. Tá? Isso aqui faz com que o seu texto, ele seja zerado. Então, é interessante, é legal aí que você analise. Vou até copiar isso aqui. Eu até vou, depois, fazer uma brincadeira no Instagram acerca disso. Porque eu acho que isso aqui é interessante. Tá? Olha lá. Beleza. Então, pensa nesses fatores aí que podem fazer com que você zere essa prova, hein? Ó. Adequação ao tema. Vale 0,3 pontos. Gente, olha aqui que absurdo. Letra legível, 0,3. Afastamento da margem. Eu brinco até que a UNRV, ela é um pouco parnasiana. Né? Por quê? Porque ela prioriza aquilo que não deve ser priorizado. Que são o quê? Ó. Essas questões aqui de estética textual. Né? Então, assim, pensa. Que situação aí que você, né, tem que lembrar que vai fortalecer e favorecer o seu texto. Afastamento das margens direita e esquerda, 0,2. Rasura. 0,2. Então, pensa. Isso aqui, ó. Esse primeiro critério é em relação à questão da estética. Tá? Aspectos gramaticais. Olha lá. Pontoação, acentuação gráfica, ortografia, concordância, referência. Oi, pode perguntar. Manda. Pode mandar. E eu tenho que mandar o seu texto, viu? Não esqueci de você, não. E eu corrigi dentro desse critério aqui, ó. Eu vi mesmo que você tá com alguns errinhos gramaticais. Ó. Adequação ao título. Então, aqui, ó. Perceba que toda essa parte gramatical, ela é importante pra você. Concordância, tal, pererê, parará. Olha aqui, gente. O título vale 0,4 pontos. É muita coisa. Coesão. O que é coesão, professora? São as conjunções. Eu vou mostrar alguns modelos pra vocês que vai ajudar com que você monte aí o seu modelo. Tá? Eu coloquei essa aula presencial aqui ao vivo com vocês. Até porque, assim, eu tô com a agenda um pouco apertada também. E coloquei mais uma que, se não me engano, é dia... Deixa eu ver a próxima. Se não me engano, é dia 29... Dia 24. Só que, como a prova, gente, ela vai ser só dia 12, eu vejo se eu consigo assistir vocês pelo menos mais um dia aqui, ó. Tá? Eu, assim, vou me organizar pra atender vocês aí perto dessa prova. Tá? Em junho mesmo, pra dar aquele suporte. Opa, peraí que eu já tô mostrando meus modelos aqui. Então, o que que acontece? Dentro dessa questão, é interessante que você analise esses critérios da prova. Tá? Porque, gente, essa prova, por incrível que pareça, ela é corrigida, marcada. Então, assim, eu acho que vocês já fizeram lá, né? Não sei se alguém já fez lá. Roberto, eu acho que já fez. O João Paulo já fez. Então, aqui, ó. Consistência argumentativa também, tá? Vai ser cobrado de você. Lembrando que a coesão, eu tava falando, são os elementos conectores que você vai trazer pro seu texto, que eu vou te ajudar agora. A coerência é se o seu texto tem sentido ou se ele não tem. E essa letra E, a consistência argumentativa, tá? Você precisa também trazer repertórios pra essa prova. Então, assim, lembra de realmente você, e eu vou te dar uma ideia pra você fazer nela de causa e consequência, tá? Pra você já alinhar os seus pensamentos e dar certo. Então, olha aqui. Agora, você perde pontos se você usar presença de autores, pensadores, filósofos, né? Ou respectivas teorias ou obras, cópia de fragmentos dos textos motivadores, citações diretas e indiretas, artes tematográficas, sites e mídias em geral e programações televisivas. Então, isso aí você tem que deixar de fora do seu texto, senão você vai perder um ponto. Você não vai zerar, você vai perder nota. Gente, eu acredito que todos vocês sabem o que é um texto dissertativo argumentativo, não é mesmo? Mas nessa aula aqui, eu tenho que trazer pra você algo diferenciado. Então, o que é que eu bem sei? É lógico, quando você vai trabalhar a sua introdução, eu não sei como é que você muda. Geralmente, eu gosto de usar aí, com os meus alunos, que dá pra gente aproveitar até um pouco aí dessa questão do Enem, quatro pontos importantes, que é a contextualização, o tema, a tese e dois argumentos, tá? Eu não sei se você vai querer fazer dessa forma. Eu vou te passar isso aqui agora, de uma forma um pouco resumida, tá? E eu vou te dar algumas ideias também, gerais, que você pode empregar dentro da sua tese, beleza? Então, aqui eu vou abrir um Canva com vocês, porque eu vou fazer isso aqui ao vivo, tá? Até pra facilitar, pra você lembrar disso e entender. Poxa, olha, professora Thalita, ela me deu algumas ideias de tese, vocês vão me ajudar aqui a pensar nisso também, tá? A gente vai levantar pelo menos cinco ideias de teses, por quê? Porque, gente, eu, assim, preciso te dar um empurrão pra que você consiga a sua aprovação, certo? Então, assim, alguns macetes, eles são importantes numa altura dessa do campeonato, faltando um pouco de tempo pra aprovação. Eu quero um quadro branco. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou levantar com vocês algumas teses que são importantes. Vou passar a parte da estrutura agora bem mastigada, tá? Pra vocês, que era um quadro branco, ele não apareceu aqui, não. Tá? E aí, no final da aula, eu vou passar isso aqui pra vocês, tá? Vou subir lá na plataforma. E vou mandar no grupo também, mas eu peço que vocês não mandem pros outros colegas. Porque isso aqui é realmente que eu quero que faça uma diferença dentro do seu texto. Gente, assim como no Enem, a introdução em qualquer texto dissertativo argumentativo, ela tem uma função importante. Lembrando que texto dissertativo argumentativo, ele, na verdade, ele tem uma função de expor e defender o meu ponto de vista. Aqui na UNIRV, como eu disse pra vocês, a gente também vai usar algumas estratégias de textos, né? Parecidas com a do Enem. E aí, eu vou pegar a primeira estratégia, né? Dissertação argumentativa aqui. Você já sabe o que é argumentativa. Qualquer dúvida, gente, vocês podem ir me perguntando, tá? Aí, eu vou passar pra vocês essa estrutura, só que dentro dessa estrutura vai ter a cereja do bolo, tá? Que são algumas formas interessantes aí. Então, você vai lembrar que eu tenho aqui alguns elementos importantes. Professora, é obrigada, Paola, que eu faça desse jeito? Não. Eu até vou te mostrar algumas outras formas de introduzir aqui pra facilitar a sua vida. Geralmente, eu acho interessante vocês trazerem uma contextualização. O que que é isso? É um repertório acerca do tema, tá? Então, aqui, lembrando que dentro desse repertório, do lado da UNIRV, a gente pode trazer... Eu acho que você pode investir aqui em mitologia. Eu vou te passar algumas, tá? Eu selecionei algumas pra vocês. Você pode investir em história. Ou, caso você queira, você pode começar também com constituição. Dentro da Constituição, eu acredito que tem algumas áreas aí que são importantes pra você relembrar e saber, tá? Dentro dos aspectos da Constituição, eu creio que você possa usar alguns artigos importantes, tá? Como o artigo 6º, né? Que vai retratar aí sobre a questão da educação, do lazer, do direito de ir e vir. Então, são questões importantes. O artigo 5º, que vai falar sobre a questão da isonomia... Né? 5º. Isonomia social, todos são iguais perante a lei. Fora isso aqui, a gente tem alguns artigos de eixos específicos. Meio ambiente, se não me engano, é o 225, quer ver? Ou meio ruim de cabeça. Artigo da Constituição. Tem da educação também. Então, assim, é interessante? 225, não tá tão ruim, não. E da educação, 205. E da educação, 205. Isso. Então, assim, é legal, você se lembre disso. Tem o da Segurança Pública, tá? Que é o 114. A Ellen saiu e voltou. Vamos lá. Tá ficando claro, gente, até agora? Eu tô mostrando isso aqui pra vocês, não é isso que eu quero mostrar, não? É isso aqui, ó. Vocês não estão falando, ah, professora, mostra aqui. É isso aqui que eu quero mostrar. Ó, meio ambiente, artigo 205, tá? Educação. 225, meu ambiente. E educação, 205. Então, assim, e aí, vocês podem ir pegando. Segurança, se não me engano, é o 144. Segurança, 144. Tá? São, assim, áreas que podem aparecer lá. Tô te dando algumas ideias. É isso mesmo. Tô até boa de memória, ó. Agora tá aparecendo o que eu quero. A gente vai fazer isso aqui, que tava retratando aí pra vocês, tá? Beleza. Aí, gente, dentro disso aqui, o que que eu não posso esquecer? 144, tá? São alguns artigos aí que vocês pegam de algumas outras áreas, tá? De tecnologia, beleza. Tá. Isso aqui é pra você iniciar. Depois da contextualização, lembra que a contextualização é um repertório. Lá na UNRV eu não posso usar. Ah, professora, eu não quero usar repertório. Então, como que eu posso fazer? Eu vou te ensinar também. Você pode começar de forma direta com o tema. Não tem problema. Tá? Depois, é legal que você coloque um tema, tá? A apresentação do tema. A apresentação do tema. É legal que você coloque isso aqui, tá? Essa apresentação desse tema. Que é o assunto do texto. A UNRV aí, geralmente, gosta de cobrar uns temas bem diferentes. Depois, gente, eu tenho a tese. O que que é a tese? A tese é a minha opinião acerca do assunto. E aí, também, eu tenho dois argumentos, tá? Duas ideias dentro do texto. Onde que tá a cereja do bolo disso aqui? Eu vou te passar aí algumas ideias. Eu não vou falar pra você que isso é coringa. Que você pode usar em tudo, tá? Porque, assim, geralmente, é lógico que você vai ter que olhar e ver se isso encaixa, tá? Com determinado tema. Você tem que ver aí como é que essa situação, ela vai se encaixar dentro dessas questões aí do tema. Tá? Então, assim, eu não vou te falar. Ai, gente, eu uso isso aqui em todos os temas. Porque isso aqui, né? Você tem que usar em todos os temas, não. O que é que você vai fazer? Você vai olhar aí agora e vai ver onde que essa tese vai encaixar, tá? Então, assim, é legal, é interessante que você se lembre disso. Olha aqui. Gente, você já pensou em alguma... Quando você olha para os problemas brasileiros, você já pensou em alguma tese que realmente ela dá para você aproveitar em várias propostas de redação, porque ela engloba vários problemas brasileiros? Você já pensaram em alguma tese? Algo relacionado à inoperância estatal? Daria, mas eu quero tese primeiro. A tese, lembra, que é a origem do problema. Vou ajudar com uma aqui, tá? Vou ajudar com uma aqui para vocês entenderem o que é que eu quero. Peraí, vou até colocar... Igual eu fiz hoje para o subvenido fundamental, que eu gostei. Isso aqui. Fundamental já está estudado, a dissertação argumentativa comigo. A tese, então, lembra que é a origem do problema. Gente, vocês acham que... O problema da desigualdade social dá para encaixar em vários temas? Suponhamos que se o tema fosse as desigualdades econômicas no país. Dá para você encaixar em vários temas? Desigualdade econômica ou desigualdade social no país? Gente, eu não quero ficar falando sozinha, não. Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Eu acho que sim. Desigualdade social. Desigualdade social. Ótimo. Beleza. O que mais? Será que é a questão da herança histórica? O legado histórico. Eles realmente também dá para usar em vários temas? Dá. Se você pega o Enem ano passado, um exemplo, a gente percebe sobre a desvalorização dos povos tradicionais que dá para usar. Eu vou abrir aqui também o material que eu tenho de alguns temas que eu separei que já caíram na UNIRV. Só para a gente fazer o levantamento mais disso aqui. Então, muitas vezes, algum tema pode estar ligado aí à herança histórica cultural. Quando a gente fala, um exemplo, de violência contra a mulher, quando a gente fala da desvalorização de uma minoria, então, assim, ó, você precisa lembrar dessas questões aqui, tá? Gente, vocês acreditam que... Deixa eu ver aqui. Outra tese. Que a gente pode trazer aqui. O que mais, gente, que a gente pode usar como tese? Deixa eu ver aqui. Mentalidade. Lembrei de uma que eu usei hoje. Mentalidade capitalista. Em temas voltados à questão aí que envolvem a situação econômica, o ter em detrimento do ser. Então, assim, dá para usar também mentalidade capitalista, tá? Como tese aí específica. O que mais? Deixa eu pensar aqui em mais um. Vocês têm que me ajudar, gente. A cabeça hoje afundiu. Eu vou pensando aí... A questão do estigma, dos preconceitos relacionados a determinada ação. Dá também para usar? Dá. Tá. Agora a gente vai lá para o que a Kauane começou a falar, que são os assuntos. Os assuntos que eu posso explorar. Vou pensar em mais teses aqui para eu trazer para vocês, tá? Thalita, o João Paulo falou sobre falividade educacional. Igual assim. Aí, isso, aí a gente vai começar a pensar nos assuntos. Os assuntos, eles têm mais, tá? A questão da falha na educação, daria para usar também. E aqui a gente poderia colocar como tese, sistema educacional arcaico ou precário. É lógico que em temas relacionados à questão da educação, é uma tese bem específica. Galera, agora, acerca dos assuntos aí... Ah, eu vou olhar aí o que vocês estão falando, porque eu estou para cá e aí eu não vejo o chat. Os assuntos são especificidades dentro dos temas, tá? Então, assim, quando você pensa em assuntos principalmente de curso social, que geralmente são assuntos que caem, tá? Aí, eu consegui abrir aqui o material para eu olhar alguns temas que já foram cobrados na UNIRV. Quer ver? Quando a gente pega aqui, ó, essa questão... Dá aqui, deixa eu pegar aqui, porque eu tenho a lista de todos que já caíram aqui por último. Vou até subir isso aqui para vocês lá no... O que we find? É porque ele está em Word, então ele está meio lerdo. Espera aí. Temas trabalhados. Olha aqui, ó. Quando você pega esses temas, a falha na educação é um problema que realmente dá para a gente... Violência contra idosos, uma questão nova. Gente, que tema de... Quais são os assuntos? Será que a gente poderia trazer isso aí? A questão da violência contra idosos. Ó, negligência familiar, tá? Seria um assunto para trabalhar dentro desse tema. Eu estou pegando temas aqui que já caíram no vestibular de vocês, é porque eu não lembro. A transformação da exposição do debate de opiniões em imposição de pontos de vista nas mídias sociais. E aí, que tipo de assunto que eu poderia trazer aqui, ó? Sobre a questão da influência midiática. O que mais que eu posso trazer, gente, como assunto? Fala aí para mim, vocês estão muito calados? Vocês vão me deixar falando sozinha mesmo? Quais são os assuntos que vocês podem discutir aí? Olha aqui, ó. Vamos pensar nesse tema aqui, ó. Deixa eu ler esse tema aqui para vocês, ó. A transformação da opinião do... Erro médico, prevenção, controle de riscos. Ah, que assunto que eu poderia trazer aqui? Nenhum, gente. Internação compulsória dos usuários de drogas e os limites da liberdade individual. São os temas que vocês vão pegar lá. Traição da lação premiada, um dilema ético. Quais são os assuntos? Violência contra o idoso. Contem para mim, quais são os assuntos que eu posso trazer aí para discutir de forma geral? Produção independente, direito da mãe ou direito da criança? Eu estou tirando esses temas aqui do e-book da minha RVE. Talita, ela nem falou sobre automedicação. Se ela entraria? Dependendo do tema, sim. Tá? Mas eu quero estirar esses aqui, ó. Que você, um exemplo, falaria de forma um pouco mais geral. Igual esse aqui que eu coloquei num tema que... Em alguns que a gente levantou aqui, ó. É desinformação acerca do assunto. Automedicação entraria? Depende do tema, né? Se for um exemplo, um tema relacionado à questão de saúde, poderia trazer automedicação para o assunto do texto. Olha aqui, ó. Então, quando eu falo desinformação acerca do assunto ou silenciamento acerca do assunto, falha, né, na educação, também poderia ser um que a menina falou aí, a Tauane mais cedo, inoperância governamental, poderia ser outro. O que mais que a gente poderia trazer? Normalização, banalização de um problema, omissão da mídia. Isso aqui é tudo, gente, é assunto para você poder discutir aí dentro dos seus parágrafos de desenvolvimento. Tá? Omissão da mídia. Vulnerabilidade infantil. Essa questão até da vulnerabilidade, podia até entrar na tese aqui, ó. Vulnerabilidade. 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 Comissão da mídia. Então, vamos lá. Negligência familiar, influência midiática. Ai, como que é mentalidade capitalista. Ai, tem um que eu gosto aqui, ó. Falta de empatia. Dá também. Indivíduo. Individualismo. Isso aqui, ó, gente, eu estou passando para te ajudar naqueles temas que podem aparecer lá. É lógico que é uma ajuda, você pode melhorar isso aqui, tá? Colocar mais outras ideias. Mas é só para eu realmente aí poder te ajudar de alguma forma. Olha esse tema aqui, ó. Nossa, uma época eu estava cobrando muito tema relacionado à questão da Covid, ó. Olha. 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 Epidemia de Covid-19. Nossa, vai fazer uma hora que eu estou aqui. Quando for 7h40, eu dou intervalo para vocês. Aumenta a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Olha, eles gostam muito de tema positivo. Gente, quando o tema é positivo, como é que vocês vão fazer? Eu problematizaria na introdução e resolveria no final. Tem que problematizar, tá? Ó, outro que eu acho legal é esse aqui que eu coloquei aqui, ó, numa aula que eu dei, que é sobre estereótipos também sociais criados, padronização, tá? Então, são questões importantes aí, tá? Para vocês pensarem, tá? Cerca dos temas. Gente, e se a Unirv cobrasse linguagem neutra, como é que vocês falariam desse tema? É um dos que eu coloquei aqui de bônus para o pessoal aí que comprou, tá? O e-book com os 11 temas. E aí, se a Unirv falasse? Eu acho que esse tema é caro de Unirv, viu, gente? Linguagem neutra. E aí, como é que vocês falariam? Nossa, a Thalita não faço a mínima ideia de como puxar esse tema. Difícil ele, não é? Eu também acho que ele é desafiador, mas ele pode cair. Eu colocaria problema midiático e problema educacional. Falta de informação. Isso, porque ele realmente... Gente, muita coisa, assim, tem como você colocar a culpa na educação, tá? E aqui é bom, por um lado, na Unirv, que você não fica preso àquelas citações, né? O homem é aquilo que a educação faz dele, PPP, papapá. Só que a Unirv exige aí que você também traga, tá? Isso aqui deu uma esclarecida? Agora, a gente vai fazer só uma aplicação disso. E aí, eu libero vocês para o intervalinho. Nossa, eu falei que eu vou até as não. Passa rápido, tá vendo, gente? Que não é tão difícil me aturar? Vocês estão achando de... Helen, excelente. Quando o tema é uma pergunta, o que você vai fazer? Você vai responder essa pergunta ao decorrer da redação. Não faz igual uma aluna do Fundamental, que hoje eu estava corrigindo a redação dela, eu quase caí, não. O tema que eu passei para eles foi essa ostentação, o valor no século XXI. Aí, ela respondeu no texto assim para mim, gente, sim. Eu falei, não, não acredito que eu estou lendo uma coisa dessa, não. O tema, como exemplo, quando ele for uma pergunta, deixa eu pegar um aqui de que já caiu e que é pergunta. O que é que você vai fazer? Quando o tema for uma pergunta, você vai responder essa pergunta, mas problematizando. Aqui, ó. Esse aqui é legal. Sobre violência doméstica. Em briga de marido e mulher. Porque não desformatou aqui, peraí. Ou a UNFV gosta de cobrar tema bem diferente, né? Por isso que eu acho que o Linguagem Neutra pode aparecer, gente. Adolção de crianças com deficiência. Peraí que eu vou achar aqui, esse aqui. É porque ele desformatou, ou raiva. Em briga de marido e mulher. Se mete a colher, e aí? Se o tema fosse esse, Ellen, como é que você faria? Na verdade, esse tipo de tema, você precisa, sim, responder essas questões que estão aqui. Então, assim, não pode esquecer disso. Que esses temas, eles exigem que você responda aí aquilo que está, que a pergunta aí faz. Ah, então, não, eu acho que sim. Igual hoje, mais cedo, com os meninos, eu até trabalhei uma cantiga de roda, que agora eu estou trabalhando repertório com os meninos também. A gente já terminou toda a parte de estrutura. Aquela, o cravo viveu com a rosa embaixo de uma sacada, né? O cravo se é o ferido e a rosa despedaçada. Não sei se pode usar a cantiga de roda na Unirv. E aí, na verdade, eu até falei sobre esse tema hoje com os meninos. Será que se eu moro mais aqui perto de um casal, que eu sei que essa mulher apanha, será que eu devo ou não denunciar? Então, assim, ó, eu acredito que, infelizmente, muitas vezes, essa violência acontece, muitas vezes, porque as pessoas, elas são negligentes, eles sabem e ficam calados. Então, caso você vá por esse viés, então, você coloca aqui esse problema, essas brigas ainda persistem também, devido a uma negligência social. Porque, muitas vezes, esse problema, ele é existente, eu sei que ele existe, às vezes, do lado da minha casa, só que não há denúncias, tá? Então, é legal aí que vocês pensem sobre isso também. Beleza? Ó, aqui eu vou mandar isso aqui para vocês. E agora, eu vou mostrar um modelo aí de introdução. Ó, modelo de introdução que você poderia fazer aqui. Então, olha aqui o tanto que facilita para vocês, eu vou mandar esse material aqui também. Peraí. Você conhecer alguém também, que vai fazer a Unirv, tá? Pode pedir para a pessoa entrar em contato comigo aqui. Olha aqui, gente, que interessante. Isso aqui foi uma forma que eu fiz de introdução. Ah, deixa eu agora fazer o seguinte. Porque, senão, não vai caber. Vai ficar muito pequeno aqui para vocês enxergar. Eu fiz, montei alguns modelos para vocês de introdução, tá? De modelo de redação. Na verdade, eu quero até montar mais para as últimas aulas aí, porque aí você vai ter uma vastidão para você escolher. Mas aqui, ó. Isso aqui é para você aplicar, tá? Na prática. E você pode, é lógico, né? Fazer aí várias alterações acerca desse modelo. Tá? Não tem problema. Deixa eu abrir uma outra aqui, que isso aqui eu já vou descer, já vou salvar para vocês. O material da Unirv, tá? Então, aí, e aí a gente depois vai passar aí para o desenvolvimento, que eu quero também falar dele hoje. Só salvar aqui para vocês. Tema 10, vou salvar aqui para ficar mais fácil. E aí, olha o que acontece. Ó. Quadro branco, eu vou criar mais um. E aí, olha o que acontece. Ctrl V. Ó. Aqui, gente, seria então, já que a gente está falando dela, depois eu vou te mandar isso aqui. Tá? Modelo de introdução. Aqui, eu não coloquei nenhum repertório. Tá? Não coloquei. Coloquei para você começar de forma crua e nula mesmo. Vocês querem que eu faça de algum tema específico, ou eu posso pensar num tema aqui e fazer essa introdução? A senhora poderia fazer sobre linguagem neutra, já que estava comentando? Bora lá, introdução. Gente, eu fiz um de linguagem neutra com a Bíblia, pensa? Ficou muito legal. Do modelo do Enem? Ó, Thalita, eu quero ver. A gente fez com Torre de Babel. Os meninos me colocam em cada estreito. Ó, então, eu até coloquei aqui, ó, no e-book de vocês sobre esse tema de linguagem neutra. Deixa eu só ver como é que eu coloquei ele aqui, porque está diferente do Enem. A utilização da linguagem neutra em questão no Brasil. Tá. Quando eu fui falar desse tema, eu vou até liberar a aula gravada dele para vocês, eu levantei alguns pontos aí bem interessantes, porque realmente é um tema que... Ah, eu estou compartilhando com vocês isso aqui? Estou não, né? Espera aí que eu vou compartilhar agora. E aí, o que acontece? Como é que você pode aplicar, então, isso aqui, ó? Só para você ver, gente, a primeira questão que eu sugiro que você faça é que você precisa ler a coletânea, tá? Então, assim, é legal que você leia a coletânea, uma vez que essa coletânea, ela vai te dar aí, ó, o amparo para você realmente retratar de forma bem interessante aquilo, né, que você tem que trazer. E aí, quando a gente vai falar de linguagem neutra, é um tema, assim, que realmente é um pouco desafiador, porque ele vai exigir algumas questões, só que alguns pontos que eu levantei é que essa linguagem neutra hoje, ela dá o poder de fala àqueles indivíduos que realmente, eles se sentem inferiorizados dentro da sociedade. Então, assim, são questões importantes aí para você pensar. A linguagem neutra, então, ela, eu vou usar aquele material que eu passei para vocês agorinha, tá? E eu estou pensando, tentando lembrar aqui o que eu coloquei nele de repertório, de argumentos. Mas, ó, mas eu, suponhamos que o tema fosse, vamos lá. Eu acredito que ele possa cair na UNIRV, não vou mentir para vocês, eu acho que é a cara da UNIRV, ainda não apareceu. Linguagem em questão no Brasil. Ó, então, como é que ficaria? Aqui está o modelo para vocês, e aqui embaixo eu vou fazer de forma escrita. Ao observar o panorama moderno, nota-se que a linguagem neutra está em discussão no país. Vou colocar a tese aqui de outra cor, tá? Isso aqui, ó, é o tema. Eu acho que quando eu faço junto, assim, facilita um pouco a cabeça de vocês. A tese, eu vou usar essa tese, já que esse tipo de comunicação... Gente, lembra que a tese, ela é a origem do problema, tá? Então, aqui eu vou colocar a tese comunicação, fortalece... Da voz de fala... Eu não gosto desse verbo, da voz de fala. Da voz de fala. Nessa aula, acho que é o focal perceber que os fatores que implicam... Essa entrada na sociedade são... Um silenciamento... Acerca... Desse assunto... Desse assunto... Desse assunto... Desse assunto... Desse são knowjados... Aqui você poderia colocar também a escola, tá? Que não promove esse tipo de... Observar o panorama de Hermann, nota-se que a linguagem neutra está em discussão no país. Já que esse tipo de comunicação fortalece as minorias, mas ainda... As minorias LGBTQIA+, ou a minoria... Mas essas ainda precisam de um reconhecimento social. Nessa lógica, é fulcral perceber que os fatores que implicam esse trabalho na sociedade são o silenciamento acerca do assunto. Então, lá no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre esse silenciamento. E o preconceito, o argumento 2, acerca desse tipo de comunicação. Tá. Professor, não quero fazer dessa forma. Tem outras formas de construir? Tem, tá? Teria outras formas também. Eu gosto desse aqui também, ó. Eu estou tirando aqui de um material que eu tenho. Eu vou passar esse aqui para vocês, ó. Eu acho que esse aqui encaixaria bem nessa questão da linguagem neutra, ó. Eu vou passar esse aqui dentro do meu comentário. Eu vou passar um vídeo aqui no vídeo. Eu vou passar depois de um vídeo. Eu vou passar o vídeo aqui, ó. Mas vou passar. E aí? Eu vou passar. Eu vou passar aqui pra vocês. da história da linguagem. Nota-se que essa sofreu muitas modificações. Dos pontos que se é discutido na pós-modernidade. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Eu estou encaixando aqui dentro dos modelos, tá? Para vocês verem como que monta. Então, aqui, ó, nesse caso eu coloquei aí um tipo de ilusão e trouxe. Aí, aqui, ó, nessa situação. Agora eu vou trazer essa questão comunicativa, vou trazer a tese. Comunicativa, eu tenho ganhado evidência ao desprezo em relação à memoria LG. Aqui é mais. Em relação a aqui, ó. com isso, então, minha tese é essa aqui. Tese. Surge a problemática dessa lógica excludente que pertém, persiste intrinsecamente ligada à realidade do país. Eu perguntei para os meus alunos, eles falaram que nenhum professor falou quase desse tema sobre linguagem neutra e disse que isso não tem sido difundido e nem falado dentro das escolas. Isso é um problema sério. ou seja, vamos ter duas introduções aqui para vocês verem como que isso pode ser organizado, tá? Então, aqui, ó, eu vou passar esses modelos para vocês. Só que eu passei para vocês verem como que faz. Porque eu vi aí que tem aluno que está com dificuldade para fazer isso aqui, gente. Olha lá. É as minorias, né? Olha lá. Ficou claro, gente? Eu apliquei. Deixa eu só escrever aqui introdução 2 para vocês lembrarem. Vou mandar isso aqui para vocês. Tem outras formas de introduzir? Tem aqui, ó, eu te dei um exemplo com 100 sem repertório, sem repertório, tá vendo? Mas é interessante que você traga algum repertório aí para o parágrafo de desenvolvimento. a gente volta lá para o desenvolvimento. Tem mais dois modelos aqui de introdução, mas depois eu passo para vocês até para que, né, assim, a gente não perca tanto tempo. E aí, ó, professora, se eu usar um repertório na introdução, eu tenho que ficar reputando ele durante toda a redação igual, né, ou não necessariamente? Gente, lembra aí pelo menos três, dois repertórios aqui para a UNRV, tá? Porque, na verdade, a UNRV, ela vai considerar mais aqueles outros fatores. mas é importante na redação mesmo que você me mandou, você não colocou repertório. É legal que vocês tragam isso. Formas de introdução aqui, ó, UNRV, tá? Beleza. Agora, vamos passar lá para o desenvolvimento e a conclusão que aí eu libero vocês. está ficando claro, gente, isso aqui? Ou não? Espera aí. Não é possível que eu fechei. Aqui, ó. Agora, o desenvolvimento, que é a dica que eu te dou para o desenvolvimento, o desenvolvimento, gente, no desenvolvimento, que eu vou até colocar aqui, que já está aqui para vocês. No desenvolvimento, sério, eu acredito que é melhor que você use causa e consequência. Porque, na verdade, ele vai ter que sustentar a sua tese, né, por meio de dois argumentos, a gente já fez isso. Causa e consequência. Pensa o motivo e o que é que isso vai gerar. Poxa, peraí, essa linguagem neutra em questão no Brasil, o que é que ela tem gerado? Será que ela tem trazido um discurso de ódio? Será que ela, de fato, tem trazido aí um respeito populacional? Será que tem trazido o quê para essa sociedade? Ah, por que as pessoas não falam sobre a linguagem neutra? Tá? Então, assim, é isso que você tem que pensar aqui. E caso você saiba de algum exemplo, tá, é legal que você use. E, para a conclusão, eu acredito que vocês precisam fazer o arremate das ideias. Não é necessário que você coloque uma proposta de intervenção, tá? Então, aqui, em relação mesmo a esse tema da linguagem neutra, eu acredito que você, assim, precisa realmente trazer uma proposta de intervenção de fato, até aqui, ó, a discussão deles, eu posso até mandar para vocês, e eu tenho aula gravada dele também, não é isso que eu quero. Eu tenho a linguagem, eu tenho aula gravada da linguagem neutra também. Foi difícil eu achar repertório, mas, assim, eu encontrei algumas questões, e quando a gente faz essa análise linguística também, a gente percebe. Então, você vai começar a pensar, poxa, peraí, por que que as pessoas não discutem a questão da linguagem neutra? Ah, não sei por que que eu estou coisando isso aqui, isso aqui não tem nada a ver, não. Então, é interessante que você se lembre disso, tá? Ó, alguns repertórios que você pode usar, história, notícias, senso comum, exemplos do dia a dia, mitologia, e aqui, eu coloquei um parágrafo de desenvolvimento até para você ver que, geralmente, o pessoal faz o que? Causa e consequência, tá? Antes de tudo, eu preciso considerar a erroneação do governo ou promover programas vitalistas de auxílio aos carentes. eu acho interessante sempre no desenvolvimento você primeiro trazer um tópico frasal. O que que é isso? Eu vou se apresentar o tema e o argumento 1, tá? Então, assim, é legal que você traga esse tipo que é esse aqui, ó, que geralmente a gente faz, ó. Em primeira análise, é válido ressaltar que aí você retoma, tá? Nesse sentido, analisa se você coloca a causa do problema, depois você coloca diante desse quadro, assolador, compreende-se e traz uma consequência. Mas aqui, gente, quando você vai apresentar a causa, você pode trazer um repertório, não tem problema. Eu tô tentando achar o meu aqui da linguagem neutra, não tô conseguindo. Então, assim, o que que acontece? É importante, é legal que você se lembre de trazer esses repertórios, mas sendo mitologia, sendo essas questões, porque se você traz um repertório realmente de... Deixa eu ver se é esse aqui. Se você traz um repertório, não. Isso aqui é redação. Que não vai casar com o tema e é problema. Eu quero fazer análise com vocês aqui da redação da Nicole. Ela tirou 78, tá? Até deixei ela aberta aqui. os malefícios da gestação tardia. Aí, que falava, né, de mulheres que têm engravidado, realmente foi o tema que ela pegou. Com idade maior e tal, ela tirou 78, tá? Aqui a Nicole, ela foi minha aluna no intensivão semestre passado, e aí eu vou mostrar pra vocês como que ela fez esse texto. Se der tempo, eu monto pelo menos rapidinho aqui um parágrafo de desenvolvimento, tá? Porque eu acho que é mais tranquilo aí de montar com vocês. Peraí. Eu tô tentando achar aqui o meu... Porque eu não lembro os repertórios que eu usei lá. Foi muita coisa que eu coloquei. Deixa eu baixar aqui do próprio Canva que ele tem. Olha lá a redação da Nicole pra vocês verem o que que ela aprontou. Ó, é notório que a revolução industrial iniciada no século XVIII. Gente, hoje eu falei pros meninos de um tema que eu acho interessante também, que é sobre o impacto aí da... da indústria 4.0. Então, assim, eu acredito que você pode, né, trazer isso aí pra sua redação essa questão das revoluções. Se eu fosse você também, eu dava uma olhada na revolução industrial um, dois, três e quatro. Porque eu acho que é um repertório que dá pra usar em vários temas. Porque a revolução industrial realmente ela causou uma revolução dentro da sociedade. Então, assim, não tô falando assim, ai, gente, usa o modelo Coringa. Não. O que eu tô te instruindo é o seguinte, pega alguns repertórios que você sabe que você pode aproveitar, igual eu já dei ideia desses da Constituição, dentro da UNRV, que vai facilitar a sua vida aí. Tá? Tô aqui procurando a linguagem neutra pra eu mostrar pra vocês. E aí, o que que acontece? É legal que você pense e analise sobre isso. Tá? Olha aqui o que a Nicole aprontou. É notório que a revolução industrial iniciada no século XVIII foi de fundamental importância. Aqui, ó, sorte dela é que o corretor deixou passar. Mas faltou um assento aqui, ó. Faltou um assento. Tá? Importância aqui. Para o avanço da medicina. Então, perceba que essa questão das revoluções industriais dá pra gente trazer em vários temas, igual eu disse. nesse ínterim, gente, não esquece desconectuais. Houve um desenvolvimento e novas descobertas como a fertilização in vitro, o que propiciou a realização de vários casais de todas as edades. Porém... Professora... Oi? Eu não uso o repertório porque eu tinha medo de ser penalizado, né? Porque eu sempre escutei que a UNRV ela, tipo, penaliza por conta de repertório. Por conta... Eu já fiz muitos anos de anem. Então, tipo, repertório não falta. Mas, assim, de me introduzir na UNRV eu ficava com receio. Tipo assim, uma revolução industrial. Tipo, igual a menina usou e eu não sabia que, tipo, poderia usar ou a Constituição ou algo mais assim mais aprofundado, entendeu? que ver, deixa eu ver se é nesse aqui que tem. Olha aqui que legal. Esse aqui, a menina usou o anel de ginges aqui, ó. Com base na metáfora de ouro, entendeu? Uhum. Olha como... Essa redação foi nota 80 na UNRV. Ó, tem-se que o ser humano ao nascer encontra-se como uma pepita em estado bruto. ela ainda fez, gente, com linguagem figurável e com o passar do tempo urge ser moldado em um magnífico anel para que se encaixe nos parâmetros sociais. Olha aqui, isso aqui é a redação da UNRV, tirou 80. No que tange esse assunto, pode-se dizer que o íntimo humano, ou seja, maldade percebida no ser car... maldade percebida no ser carnal. Assim, nota-se que a maldade e a nata do homem deve ser moldada do mesmo modo que a pepita. Ela ainda fez uma comparação. pela socialização primária, fazendo com que essa consiga mantê-la sobre controle, mesmo diante de circunstâncias caóticas. Então, tá vendo? Aqui ela usou, tá? Eu tô mostrando pra vocês. Eu tenho uma redação aqui também que usa... Deixa eu ver se é essa aqui... Aí, ó. Na década de 60, surgia nos Estados Unidos um movimento liderado por milhares de jovens que lutavam pela liberdade individual. Era a famosa geração BITS. não pode usar igual eu falei, aqueles outros, tá? Mas, essas mitologias gregas pode usar. História. Então, assim, vista nisso. Constituição. Olha o que ela fez aqui, a Nicói. Ó, porém, riscos com qualquer gravidez para mulheres mais velhas em que pode prejudicar o futuro dos filhos se ocorrer uma má formação. Desse modo, é válido analisar não só os riscos da gravidez, então, ela vai falar isso no primeiro parágrafo de desenvolvimento, mas também em relação com os filhos, ela vai falar no segundo parágrafo de desenvolvimento. Nesse contexto, pode-se apontar a carta magna. Olha aqui outro repertório que ela usou, tá vendo? Ela usou aqui, ó, Constituição, de 88, a qual cita que todos os cidadãos possuem direito à liberdade de escolha. Dessa maneira, parentalidade tardia é de fundamental escolha do casal, desde que, se for gestação de mulheres com idade superior a 35 anos, que estejam cientes dos riscos que podem ocorrer com ela e com o futuro do filho, caso haja alguma má formação, pois muitos casais optam pela gestação tardia, sem conhecer os prejuízos que pode vir a ocorrer. Então, aqui, ela trabalha causa e consequência, tá? Primeiro, ela coloca aqui, ó, a causa, né, essa questão de escolha do casal, porque ela vai falar aqui de riscos da gravidez, depois ela traz, né, esses prejuízos que podem vir a acontecer. Pode-se analisar também que a parentalidade tardia pode prejudicar a relação dos pais com os filhos. Então, ela colocou isso lá em cima, e ela tá retomando aqui, o tópico frasal. Devido às idades, eles marcaram aqui porque faltou uma crase, ó, muito distante. Nesse sentido, observa-se que tais mais velhos não possuem disposições suficientes para ver e principalmente participar da revolução e do crescimento dos filhos, em especial quando adolescente é adulto. Então, ela colocou aqui nem o repertório, assim é relevante que sejam orientados sobre a relação que pode ter com os filhos e também sobre os riscos da gestação. Infere-se, portanto, que é essencial a transmissão de informações sobre a parentalidade cardíaca. Desse modo, o Ministério da Saúde fez uma mini proposta de intervenção aqui, gente, ó, ela fez uma mini PIS, tá? juntamente com as mídias devem publicar conhecimentos nas redes sociais em que grande parte da população possui acesso atualmente sobre os riscos que uma gestação tardia pode trazer para a mãe e para o filho. É lógico que ficou bem pequena essa mini proposta de intervenção em que ela colocou a gente, colocou com as mídias, né, outro agente devem publicar conhecimentos nas redes sociais, a ação em que grande parte da população possui nem colocou modo, tá? Mas assim, a UNIRV não existe, tá? E ela tirou 7,8. Os argumentos, né, basicamente retomou e fechou. 7,8 ano passado ela tirou, meio do ano. Aqui, eu tenho até a data aqui. Quer ver onde ela perdeu ponto? Ela perdeu ponto aqui, ó, na coesão. Coesão. Coesão e aqui, domínio da norma culta e vocabulário adequado. O resto foi 10. Se bem assim, gente, que essa redação realmente é uma redação bem mais tranquila que do Enem. É e não é, porque assim, é... exige de você saber um pouco mais de história, né, de filosofia e geralmente eles cobram um pouco de tema mais subjetivo. É complicado, professor, para quem já vem do Enem, né, tipo assim, que vai costumar fazer só do Enem, igual eu, eu vi muita dificuldade ano passado por conta disso. mas eu acredito que eu vou disponibilizar para vocês agora, só vou salvar em PDF, que esses modelos aqui, eles vão ajudar, tá? Então aqui, eu tenho quatro modelos, deixa eu só mudar esse aqui, porque esse aqui ficou verde. Eu tenho quatro modelos logo a princípio. Na próxima aula aí, a gente pode discutir alguns temas e montar alguns projetos de texto pertinentes aí. Gente, eu não vou falar assim, ah, eu vou adivinhar o tema que vai cair, porque eu, de fato, eu não sei, porque a UNIRV ela é imprevisível e são muitas universidades. Eu acredito que algum que eu falei deve cair, tá? Então, assim, linguagem neutra, eu acredito que seja um tema que você precisa dar uma olhada, sim, porque eu acredito que ele possa cair. A questão da banalização e da violência nas escolas, eu acredito que também a UNIRV pode cobrar. Eu não montei coletânea desse tema ainda, eu vou montar para o segundo semestre, mas eu acredito que você está por dentro, vocês estão por dentro do que está acontecendo, né? Agora deu uma parada, mas eu acredito que seja um tema interessante desenvolvimento desse também, para vocês verem como que faz, porque realmente eu acho que é importante vocês aí saberem como é que organiza isso dentro dos parágrafos e... e vocês também esse material que eu montei de mitologia grega e de história, que eu acredito que vai dar também uma luz aí no fim do túnel. Mas aí, o que você tem que fazer? Eu vou pegar umas duas aqui, ó, igual, tem a era e o cuco que dá para você usar, aí eu estou colocando aqui. tem aqui o rapto de Persephone que dá para usar aí, Hércules e Hidro de Lerna, Andrômeda, tá? Eu coloquei algumas aqui que eu vejo que o pessoal geralmente não usa, o complexo de Édipo, a obsessão de Medéia, então, assim, isso aqui, gente, você tem que... Hoje eu estava até fazendo isso com os meninos mais cedo, Rômulo e Rêmulo, naquele tema de amamentação, eu usei esse Rômulo e Rêmulo com os meninos, porque eles foram alimentados por uma loba, então, pela Unirv daria para trazer, a criação de Pigama Leão, então, assim, é interessante que vocês, né, leiam essas mitologias gregas, e tem outras, tem caixa de Pandora que eu não quis colocar aqui, porque eu peguei umas diferentes que eu estou trabalhando com os meus meninos lá do Enem. tem o... aquele... o Reimidas, que tudo que ele tocava virava ouro, que fala sobre um pouco da questão da ganância, é... deixa eu ver outras mitologias que eu até coloquei aqui no meu material. Tem a do Anel de Ginges, então, assim, tem muitas que vocês podem aí analisar, mas não fica... escolhe duas e tenta pensar aí que tema que você pode, né, trazer e agregar dentro dessas redações aí, dentro desses repertórios, porque, assim, lá você pode usar repertório, é porque o aluno, às vezes, ele não lembra que ele pode usar esse tipo de repertório, às vezes, né, não prestou atenção, não viu, que ele pode usar esses repertórios um pouco diferenciados, né, então, assim, eu acho que... eu acho que eu vou até ligar lá para ver se pode usar também esses repertórios de cantiga de roda, esses, assim, podia, né, podia poder, porque ia facilitar também, porque cantiga de roda não é obra cinematográfica, né, nem arte, ia dar ajuda também, hoje a gente fez análise de um monte de cantiga de roda, desde segunda, eu estou fazendo com os meninos, até aquela barata diz que tem, gente, aquela cantiga de roda, às vezes, ela é tão simples, mas ela tem tanta informação interessante, porque eu gosto de trabalhar uns repertórios diferentes, não adianta eu trabalhar mais do mesmo que todos os professores aí estão trabalhando, né, então, assim, tem uma estação que eu já estou enjoada de ver, eu não sei de onde vocês vieram, se vocês conhecem alguns professores, eu até sei quem participando ela aí na internet, que é aquela mais escandalosa dos escândalos, é o que nos acostumamos a ele, aqui na UNRV não tem como se fazer isso, né, então, assim, é interessante que você realmente pense nesses repertórios diferentes e analise aí os temas que já caíram, e pense o seguinte, o tema que já caiu, ele não vai cair novamente, tá, então, é legal aí que você também se atualize acerca dessas questões. Alguma dúvida, gente? na próxima aula que eu vou reunir com vocês, eu vou fazer, então, um projeto de texto de alguns temas que eu acredito que vai cair, tá, e vocês aí também podem se organizar e mandar os textos para mim, eu prometo que eu não vou demorar a corrigir, viu, João Paulo, eu vou te entregar o seu, só vou ali, só vou ao banheiro depois da aula, porque eu não fui até agora, e aí, lá no Kiwi Fai, tem lá a plataforma de redação, tá, você pode me mandar por lá, não tem problema. Thalita? Oi? Eu não tenho acesso à plataforma para eu ver essas coisas, como é que faz? Você tem, é aquela que eu te adicionei. Você fala que você mandou no e-mail? Foi. Eu não sei se eu coloquei no combo, eu acho que não. Eu vou mandar aqui para você agora, as de correção de redação, tá? Aí você pode mandar seu texto por lá. Você não está lá, não? Eu acho que você está? Eu vi só aquelas que eu vi a gravação dos vídeos, né? Ah, não. Você não está lá. Eu vou mandar para vocês agora no grupo do Classroom, tá? Que aí vocês podem olhar esses temas aqui, mas fora, gente, esse aqui eu também acho cara a de UNIRV, ó, Sequelas do Esgotamento Profissional na Sociedade Pós-Moderna, tá? Eu vou mandar agora no grupo, vocês podem entrar, esse aqui são os, onde estão as propostas de redação, tá? Fora esse aí, a Tauane, a Cauane e a Maria Eduarda, que não entrou hoje, ela vai entrar na próxima aula, elas têm direito aí um e-book que elas conversaram comigo. De 11 temas aí que eu preparei específicos aqui, ó, tô mandando para vocês agora. Isso aqui vocês podem entrar lá, tá? E aí, ah, professora, não deu para entrar, então você vai digitar Classroom e vai digitar essa senha aqui para mim, ó. Assim, essa aqui, ó. Você vai no Google, digita Classroom, aí ele vai te dar acesso a ela. tá? Professora, você vai colocar mais aulas lá naquele Google aqui? Vou, vou, vou colocar assim, vou colocar essas aqui, ó, que tá faltando, que é sobre gramática, essas formas aqui de introduzir, tá? Essa aqui hoje vai para lá também para vocês poderem assistir, tá? Gente, eu espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma, qualquer dúvidas, eu não tô com pressa de sair, eu não gosto de passar essa impressão para vocês. Olha, aqui já tem alguns temas de redação, se você fala, ah, professora, eu não quero fazer esses não, tem outros, eu tenho, tá? Eu tenho outros também, tá bom? Então, assim, ó, só vocês entrarem lá, eu vou disponibilizar mais aqui para vocês, tá? de alguns até que eu tô trabalhando com os meninos, que eu acho que pode, pode cair também na prova de vocês, negligência médica já caiu, eu vou colocar isso da linguagem neutra também. E vamos fazer o seguinte, então, para ajudar vocês, essas aulas aqui que eu, colocando os temas, eu disponibilizo também para vocês as gravações das das análises, tá? Que eu fiz, tá bom? Então, aqui, ó, aí eu vou colocar lá no Kiwi, análise do tema, importância do aleitamento materno, das sequelas do esgotamento profissional, dos desafios ambientais, da violência policial, da gravidade de alfabetização, tá? Eu vou colocar esses lá para vocês, porque eu acredito que pode ajudar de alguma forma. Só para vocês verem como que a gente organiza, aí, as partes relacionadas a filósofos, sociólogos, vocês ignoram, tá? Assim, só para vocês verem como que monta, ter alguma ideia de tese, de tema, eu acho que vai ajudar a sua. Tá? Então, vou disponibilizar. Os envios de redação, eu posso continuar mandando lá pelo Meet mesmo? Pode, pode, você me avisa, tá? Tá. aqui, ó, gente, aqui eu fiz uma folha também da Unirv para vocês, tá? Ela tá lá, ela tá lá. Com 25 linhas, eu acho que eu coloquei 30 linhas nela. Nossa, coloquei. Faz só até 25, tá, gente? Eu coloquei 30 linhas. Eu vou ter que mudar essa folha depois, colocar só até 25. pra vocês não se confundirem, treinarem só até 25. Eu escrevo aqui, ó, só 25 linhas, tá? Mais alguém tem dúvida? Olha, minha cara de cansaço, mas faz parte, gente, faz parte do show. Não? Roberta, Kawane, João Paulo, Ellen, poderoso, Ellen poderosa, hein? Ela é poderosa, hein, gente? Essa aí. O João Paulo mandou algumas coisas aqui também, ó. Você tirou 47, zerou, hein? Nossa. Zerou mesmo. Beleza, gente? Beleza, professora. Obrigado, viu? Boa noite. Não, precisando de mim, eu tô por aqui. Então, tá. Aí, ó, eu vou disponibilizar essa gravação pra vocês de hoje. E aí, vocês podem assistir e vou disponibilizar esses materiais aqui que eu prometi, tá? Modelo, forma de introdução, já baixei aqui, tá? E até semana que vem eu vou disponibilizar aquelas gravações que eu tô devendo, que é, eu fiz aqui no cronograma, porque eu não lembro de cabeça. Unirv. Gente, eu vou colocar lá, análise dos temas, lá no Kiwi, você vai lá, tá? Lá no Kiwi faz, você vai lá e olha lá. Cauane, eu vou disponibilizar o acesso pra você agora, tá? Hoje eu dei aula de... Eu já entrei na plataforma do Judici da Sônia. Sim, mas das aulas gravadas você ainda não tem. me manda seu e-mail aqui, por favor, que você... Ah, pode deixar. Eu pego seu e-mail aqui e te coloco lá. Vai chegar um convite no seu e-mail, tá? A Roberta já tá lá, a Ellen também. Vai chegar um convite, tá bom? No seu e-mail, você entra. Beleza, gente? Não disponibilizem os nossos materiais com os nossos concorrentes, tá? Peraí, que eu tenho que encerrar a gravação primeiro aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Aí, lembra que a gente se encontra dia... 24, né? Aí eu vou organizar com vocês aqui pra gente também fazer o encontro dia 7, tá? Vai assistir nas aulas gravadas. Um abraço. Tchau, professora. Tchau. Então, são questões interessantes aí, fiscalizar. Suponhamos que seja um tema relacionado à questão do esporte, né? Você pode colocar investimento de verbas, por meio de investimento de verbas, tá? Destinadas aí às escolas públicas e particulares pra fomentar o esporte dentro das escolas. Então, assim, é só um exemplo pra vocês. Lá no efeito, o efeito é para quê? Qual que é o objetivo dessa sua proposta de intervenção? Conscientizar, redemocratizar, informar, tá? E aí você faz uma ligação com o tema, informar sobre um determinado assunto, minimizar, suavizar, mitigar as desigualdades sociais existentes do país, desconstruir valores negativos estruturados na sociedade. Então, tudo isso aí é importante pra sua proposta de intervenção. Aí, gente, vem um detalhe também que eu gostaria que você não se esquecesse, tá? E aí, infelizmente, muitos alunos perderam ponto ano passado acerca da questão do detalhamento. O detalhamento, na verdade, ele serve como aposto. O detalhamento, eu vou até escrever ele aqui, ó. O detalhamento, o que que ele é? O detalhamento é uma justificativa, uma exemplificação aí acerca, tá? da sua proposta de intervenção. Então, qualquer um dos elementos podem ser detalhados. Exemplificação, justificativa, tá? Ou especificação aí a função do detalhamento. Então, assim, não vale mais um exemplo você colocar o Ministério da Saúde na figura, o Governo Federal na figura do Ministério da Saúde. Não. você precisa colocar a função do Ministério caso você queira a Governo Federal responsável por promover a democracia no país, tá? Então, assim, responsável por trazer uma política igualitária dentro do Brasil. Então, assim, é assim que você vai fazer o detalhamento, explicando, especificando, tá? E aí, faz o seguinte, eu vou gravar uma aula menor só sobre detalhamento porque eu acho importante. Porque, na verdade, eu vou ter que falar do detalhamento dentro dos quatro elementos primordiais. Então, vai facilitar tanto pra mim quanto pra você a fim de que essa aula não fique gigante. Só mais algumas dicas aí acerca da questão da conclusão eficiente que seriam esses modalizadores. Eu acho importante aí pra você usar, tá? dentro aí de cada elemento até pra fazer o quê? Pra que o corretor veja, tá? Os pontos importantes relacionados ao detalhamento. Ou, perdão, a cada elemento. A gente, cabe, ah, é papel do, é função, ação, fiscalização, criação, propôr alguma lei, propôr algum projeto, tá? Investimento, modo meio, olha os modalizadores por intermédio, por meio D, mediante, evita de usar o através, porque o através é gramaticamente incorreto, tá? Efeito, afim D, confito D, com a finalidade D, tá bom? Gente, eu vou só mostrar análise aqui de pelo menos uma dessas questões aqui, pra que você entenda, tá? Eu até coloquei um modelo aqui também, ó, de conclusão. Essa conclusão fui eu que fiz e depois eu vou fazer o mal vivo aqui pra vocês verem, tá? Como que isso pode ser organizado. Então, vamos analisar aqui essa redação, eu vou marcando os pontos importantes, tá? Olha aqui, diante do exposto, então, é uma conjunção, né, pra concluir o parágrafo. Uma sugestão que eu te dou aqui, caso você não queira ficar, assim, gastando muita cabeça, tá? Usa um portanto que tá tudo certo, tá bom? É legal que você use, tá? Ó, denota-se urgência de propostas governamentais que alterem esse quadro. Retomada aí, tá? E uma síntese ou síntese. Síntese aí pra abrir a sua conclusão, eu acho importante sim. Portanto, cabe ao Estado. Gente, nesse caso aqui, ó, esse indivíduo usou Estado como agente, eu vou marcar aqui, tá? De azul. Ó, cuja função principal é a proteção dos direitos dos seus cidadãos. O que que é isso, gente? Isso aqui é a, o detalhamento, tá? Perdão, é o detalhamento. É o detalhamento. Esse cuja função pererê parará. Ó, então, esse aluno aí já tem uns pontinhos garantidos. A implantação de mudanças no sistema eleitoral. Galera, essa implantação aqui, ó, de mudanças por meio do sistema eleitoral, eu vou até marcar de rosa. Isso aqui é a minha ação, tá? por meio da criação de cotas rigidas. Gente, esse por meio aí, ó, é o que? É o modo. Responde aí comigo, tá? Não deixa eu sozinha nessa aula aqui, não, gente. Para eleição de políticos oriundos de localidades nativas, até aqui, modo, tá? Ele até colocou aqui, ó, uma função para o modo, né? Para o meio aí. Tal reestruturação terá como finalidade a valorização de povos tradicionais. Então, aqui, gente, a gente tem o que? A finalidade, tá? Vou marcar aqui de azul. Ó, reconhecendo a sua fundamentalidade na composição histórica e cultural da sociedade brasileira. por isso que aqui, ó, essa conclusão foi 200 pontos, porque ele colocou todos os elementos válidos, tá? É de uma redação nota mil, depois, se você quiser pegar aí essa conclusão e jogar, aqui eu tenho outra, você dá uma olhadinha também nisso aqui, tá? Eu até achei interessante, né, esse dado aqui, ó, que ele é legal, esse 557 municípios brasileiros. Então, assim, dá uma olhada, uma analisada nessa também e fica aí como tarefinha de caso você encontrar os cinco elementos aí da proposta de intervenção. Aqui eu coloquei um modelo pra você seguir, tá? Caso você queira, semana que vem a gente vai falar dele e a aplicabilidade desse modelo, tá bom? Então, assim, ó, eu espero que você tenha gostado, tá? Qualquer dúvida, pode me perguntar, não deixe indicar o nosso curso para um colega e um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.